Tá na cara que a gente pode ser feliz Se você me der a chance que eu sempre quis Vou me dedicar a você, meu mundo só vai ser você Que não vai ter tudo o que se arrepender Vou me dedicar a você, meu mundo só vai ser você Que não vai ter tudo o que se arrepender Darei café na cama e muito carinho Te acordarei chamando de benzinho O meu mundo só vai ser você e eu Essa é a vida que eu pedi a Deus Dormi do seu lado, acordando, sorrindo Poder afirmar, nosso amor é tão lindo Esse sonho só vai se realizar Se você me der a chance de te amar Tá na cara que a gente pode ser feliz Se você me der a chance que eu sempre quis Vou me dedicar a você, meu mundo só vai ser você Que não vai ter tudo o que se arrepender Vou me dedicar a você, meu mundo só vai ser você Que não vai ter tudo o que se arrepender Darei café na cama e muito carinho Te acordarei chamando de benzinho O meu mundo só vai ser você e eu O meu mundo só vai ser você e eu Essa é a vida que eu pedi a Deus Dormi do seu lado, acordando, sorrindo Podendo afirmar, nosso amor é tão lindo Esse sonho só vai se realizar Se você me der a chance de te amar Darei café na cama e muito carinho Te acordarei chamando de benzinho O meu mundo só vai ser você e eu Essa é a vida que eu pedi a Deus Dormi do seu lado, acordando, sorrindo Podendo afirmar, nosso amor é tão lindo Esse sonho só vai se realizar Se você me der a chance de te amar De te amar